Olá, como diretora do Departamento de Ciências Humanas, o NEB em Juazeiro, saúdo a Univasf por disponibilizar para o Semiário do Nordestino uma TV com a cara de sua gente. Falo da TV Catiga, que tem quebrado paradigmas no sentido de desconstruir os estereótipos atribuídos ao Nordeste por meio de programas e reportagens sobre educação, saúde, cultura e empreendedorismo. A UNEB agradece a parceria por acolher nossos alunos de jornalismo em seu campo de estágio, assim como nas ações de pesquisa e extensão. TV Catiga, você é aniversaria e nós recebemos o presente. Parabéns por seus 10 anos de atuação brilhantemente.